Bora cara, quebra isso daí mano, o cara tá com bíceps desse tamanho, tá utilizando suco provavelmente e não consegue quebrar um portãozinho Bora Minotauro, Cacilda Fala meus bonitos, eu sou o Hades, estamos de volta para mais um vídeo, hoje estamos aqui com mais alguns detalhes de Resident Evil 4 Remake Focado na Separate Ways, que é a DLC da EIDA, claro, novos conteúdos aí de Resident, tem novos detalhes, skips e muitas coisas maravilhosas Então antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixe aquele seu like, se inscreve aí no canal e vambora pro vídeo Então, a primeira coisa, que é quando você volta ali pra vila com a EIDA, né, depois de a gente tocar o sino e auxiliar o Leon A gente consegue perceber uma coisa bem bacana, é que se a gente for naquela área ali, né, de cima, onde a gente pode subir com o Leon A gente vai conseguir ver que aquela área já está destruída, ou seja, né, o jogo mostra ali pra gente que o Leon ali Tentou subir de fato e aquilo ali quebrou e ele caiu ali junto com os inimigos, né É um pequeno detalhezinho bobo, mas quando eu vi eu falei, ah, bacana isso aqui, né, eu fui olhar de xereta ali E tava quebradinho ali, então o Leon já fez ali bagunças ali, né, porque uma coisa ou outra ele não mexe ali Mas nesse caso aí, eles ficaram atentos do Leon ter quebrado este palanque aí Bem, aqui existe uma área, né, além de várias áreas no Resident Evil aqui na DLC Que foram reaproveitadas, que não estavam na campanha do Leon, foram removidas do original E aqui a gente tem uma que sim, estava na campanha original Eu achei que essa área tinha sido full substituída ali pela parte mesmo Que a gente passa e tem os noivistadores invisíveis antes da gente enfrentar o primeiro verdugo ali e tal, né Mas não, esta área realmente tinha sido removida e ela está de volta Aqui que é aquela área que no clássico a gente tinha várias prisões ali, né E ficava aparecendo aqueles noivistadores invisíveis, tinha água e tal E aqui a gente tem esta área de volta, né, a área que a gente precisa descer ali é a água Precisa enfrentar diversos noivistadores insuportáveis e aqueles que vem invisívelzinho, né Esta área toda tinha sido removida do clássico E que a gente acabou nem notando tanto assim, além de outras áreas, né Teve outras áreas que a gente notou mais e ela voltou aqui Muita gente passou desapercebido por esse detalhe Mas sim, esta aqui é uma área clássica que a gente passava com o Leon Lá no Resident Evil 4 clássico, que é bacaninha, né Esse detalhe aqui, cara, ele é muito imperceptível, mas é muito da hora Logo no começo do jogo, né, a Eida marca perto da igreja ali de encontrar o Luiz Mas o Wesker fala que o sinal do Luiz se perdeu na floresta Ou seja, aconteceu alguma coisa e a gente sabe que o Luiz é capturado aqui, né E no momento que a Eida sobe pra tocar o sino, né Você consegue ver lá embaixo, lá no cantinho Simplesmente o Luiz sendo carregado pelo Mendes Sendo levado ali, né, pra fábrica Onde vai ali encontrar com o Leon, né Depois os dois escapam juntos Então a gente consegue ver, tipo, muito pequenininho Pequenos frames ali embaixo O Luiz sendo levado pelo Mendes É um baita de um detalhe muito bacana Que eu curti demais quando eu vi isso aqui Isso aqui pode ser um baita de um easter egg Ou isso aqui pode ser apenas uma grande de uma coincidência A gente tem ali um momento em que a gente vai ali passar pela área Que a gente precisa pegar aqueles dois vinhos, né O de prata e de ouro E colocar nos pesos E passar por vários inimigos que estão ali de armadura, né Mas você parou pra prestar atenção neste vinho? Se você for ver, esses vinhos aí, né São garrafas com formato de flor Decorado com prata e com ouro, né Um detalhe bem bonito, né Mas eu não sei se você lembra de um item lá no Resident Evil Village Chamado Sangue Virginis Que era um vinho que a gente pegava ali E também a gente usava praticamente da mesma forma A gente precisava colocar ele numa plataforma E ele abria uma porta O interessante detalhe disso aqui É que ele fala que é um vinho, né Ornamentado com flores de prata Então a gente consegue ver que tem uma semelhança Embora visualmente, né As garrafas não sejam idênticas A gente tem essa ornamentação de flores Que está presente nos dois potes de vinho aí O que é muito interessante Vale lembrar que a Dimitrescu ali, né Provavelmente foi infectada há muito tempo atrás Então a gente pode sim, né São famílias aristocratas ali e tal A gente poderia sim ter ali o Salazar O castelo comprado a esses vinhos da Dimitrescu E eles por serem vinhos bem especiais Ficaram guardadinhos ali O que faz muito sentido Porque a gente tem um símbolo Inclusive do vinho É muito parecido com o símbolo do altar Que a gente coloca o vinho Que é uma flor ornamentada de ouro ali Pode ser, sei lá Eles só reusaram as imagens Não sei Mas eu acho que talvez Há uma pequena mensagem aqui Um pequeno detalhe curioso É de se pensar, vai Bem, no capítulo 6 Nós passamos por aquelas torretas a laser ali Que a gente precisa dar uma volta e tal Mas você sabia que é possível Meio que pular esta parte aí E ter bem menos dor de cabeça Pois é Você pode sim usar o arco da Ada Para poder quebrar as torretas Logo no começo ali Sem precisar dar aquelas voltas lá E derrotar e quebrar ali, né Os lasers Mas, atenção Você precisa de ter um pouquinho de mira aqui Na verdade Você não pode mirar bem no centro ali da entrada Você tem que mirar nos cantos, né Mais ou menos na diagonal da entrada Do lado esquerdo Você mira bem na diagonal esquerda E do direito Você mira um pouco assim Não tão na diagonal Meio que em linha reta em paralelo Ali com a entradinha, né Vocês estão vendo aí Eu mirei nesses pontos aí exatamente E você consegue quebrar esse laser Utilizando apenas o arco da Ada Tem outros lasers mais a frente Que você pode fazer isso também Se você acertar a mira direitinho E aí você consegue skipar uma bela de uma parte Que te ajuda pra chuchu, meu amigo E falando de outro skip, né Nós temos aqui Um que pode talvez ser útil Nas dificuldades mais elevadas aí Porque você ganha um pouquinho de tempo Na verdade Você gasta menos fadiga e munição, né Isso porque logo no comecinho ali Do capítulo 2 Não tem aquela área Que os bichos vão e abrem o portão E tem aquele cabeça de touro ali Logo no começo mesmo Você vai ver que tem uma armadilhazinha ali Essa armadilha a gente pode fazer a mesma coisa Que a gente fazia com o Leon Lá há um tempinho atrás Quando saiu o 4, né Você pode ficar de costas pra essa armadilha E ao você girar pra esquerda Aperta X e segurar pra frente Você vai atravessar o mapa Onde você pode aí Atravessar aí o cenário E simplesmente ignorar esses inimigos Se você sair do outro lado Inclusive Os inimigos não vão te atacar Quer dizer Tem um no telhado Outro ali que vão te atacar Mas aquele touro Aqueles outros inimigos Não vão te atacar Mas você pode sair correndo ali E esquipar essa parte Caso você esteja com dificuldade De fazer isso aqui Tem um pequeno macete Um macete é você ficar Bem embaixo ali Da linha E quando você for virar Tipo pra esquerda ali Tem que aparecer um X Na armadilha Se aparecer só a setinha Você joga a Eida Agachada um pouquinho pra direita Bem pouquinho Vai virando até aparecer o X Quando aparece o X Você vai Mira um pouquinho a câmera pra cima Gira E aperta o X E anda pra frente Com a Eida E você vai cair ali no buraco Requer algumas tentativas no início Mas você pode voltar o save Porque existe um save automático Tipo Literalmente Antes daquilo ali Então é muito fácil Você ficar repetindo E treinando Pra quando você for fazer o profissional Você não errar Então Isso aí é um skipzinho Que pode te ajudar Nada muito mirabolante Mas é uma curiosidade bacana E por último Nós temos aqui Um comentário da Eida Que caso tenha passado Desapercebido por você Mas quem manja Eu acho que Percebeu isso aqui Logo lá no finalzão mesmo Quando o Leon Está enfrentando O Saddler Simplesmente A gente vai fazendo O caminho todo O percurso todo Pra poder pegar Ali a Launcher Pro Leon E quando a Eida Pega o Launcher Ela simplesmente fala Deja vu Pelo fato de que sim Pra quem lembra No Resident Evil 2 Ela fez a mesma coisa Ela auxiliou o Leon Ali A pegar ali O Launcher E derrotar Então A gente tem Esse pequeno detalhe Esse pequeno comentário Da Eida Deja vu Relacionado Ao final De Resident Evil 2 O que é bem bacana Caso você não tenha vista E meus queridos Basicamente é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no Popovs Até a próxima E tchau